A intenção desta exposição é refletir um pouco sobre a temática da escravatura, a propósito de, no passado ano, termos tido uma data fundamental, que são os 150 anos do final da escravatura em Portugal, e, naturalmente, refletirmos sobre a importância destes factos históricos. A intenção levada a cabo por este conjunto de comissários da exposição, que estão ligados à livraria Ler Devagar, é, naturalmente, fazer um ponto de situação histórico para que não se apague a memória dos factos, mas que também haja a leitura desses factos e que isso nos permita pensar, hoje, no século XXI, como é que outras escravaturas, outras formas de trabalho, outras servidões, marcam a nossa sociedade. Os comissários propuseram-se, pois, a propósito do fólio em Óbidos, 2019, promover uma exposição que, dentro do tema do fólio, que era o medo, o tempo e o medo, ficasse presa a este sentimento de reflexão. E houve o propósito de trazer até à Biblioteca de Alcântara esta mesma intenção de podermos partilhar com outros públicos e, em particular, com o público escolar, através dos professores que nós muito gostaríamos de sensibilizar para estarem aqui connosco, quer fisicamente, quer através destes meios digitais, a poderem pensar com os seus alunos como é que o racismo, como é que a escravatura, como é que a desigualdade marcou e marca a nossa atitude social. Portugal começa o seu percurso cerca de 1415, com a chegada dos portugueses, com a tomada de Ceuta, é mais ou menos esta a referência. Eu não sou de história, portanto, não me permito falar daquilo que não sei, mas permito-me, de algum modo, pensar um bocadinho este percurso. Naturalmente que nós construímos as feitorias, naturalmente que nós construímos relações fortes, mas, pessoalmente, penso que fomos, de facto, um país colonial e fomos um país que marcámos as histórias de muitos países através do domínio. Falamos muito do domínio efetivo, aliás, é uma palavra que está na moda, não é? E certamente que também o fizemos, porque fomos capazes de nos mesclar com muitos povos. Mas a marca da escravatura ou do esclavagismo enquanto colonialista está, naturalmente, na nossa história, como está na nossa ADN, mas como está nas grandes colónias mundiais que marcaram todo este percurso esclavagista. Mas temos esse domínio, digamos, de sermos dos primeiros países a terminar formalmente a escravatura. Isso é um marco histórico. Isto é importante. Quero dizer que houve aí uma importância política relativamente a essa atitude. Não terminou logo? Também sabemos. Modificou-se? Também sabemos. Temos novas servidões? Também sabemos. Há países que ainda fazem outro tipo de escravatura física? Também sabemos. Aliás, temos países que ainda têm pena de morte. Vão até um bocadinho mais longe do que a dor da escravatura. Agora sabemos que é um percurso que marcou a história e que não pode ser esquecido, porque a memória não se pode limpar. Antes, pelo contrário, acho que ela tem que ser motivo para nós refletirmos. A história foi feita, penso eu, para nós a analisarmos e refletirmos sobre os fatores de determinados caminhos. Em Portugal, eu penso que há muito para fazer do ponto de vista desta capacidade de interpretar os factos, de interpretar os documentos e de fazer uma leitura do século XXI. E essa eu penso que ainda está para fazer, mas eu não sou de história. Seria importante pensar como é que, relativamente ao passado, a história marca uma leitura e marca um percurso, e marca um caminho, e marcou o colonialismo e o esclavagismo, mas também pensar como é que hoje faça novas migrações, porque, de facto, os povos, os continentes e o mundo é feito de várias raças. É das migrações que surgem todas aquelas que hoje somos. Era importante que os professores, e todos nós, pensássemos como é que esta formação social aconteceu, como é que nós resultamos de um conjunto de outros e de outros muito diferentes. Essa é a proposta que nós vos fazemos aqui na Biblioteca de Alcântara. Sejam bem-vindos.